Então, o momento nosso não é de dizer que tem que ter um padrão único para todos. Não. O momento nosso é aprender a ser humilde o suficiente para perguntar ao surdo como ele vai entender diante dessa realidade. O conteúdo é qual? O conteúdo é uma aula de geografia com morro, planície, com rio, com cachoeira, com casa, com plantas, com animais. Mas, então, você vai trabalhar essa imagem aqui. O professor vai dar aula de geografia. É isso aqui, entendeu? Ou seja, eu preparei o cenário para eu poder dar a aula. Vocês estão conseguindo entender o que é onde eu quero chegar? Porque eu ainda pouco falei da história infantil, mas lá no primeiro slide eu disse, parece brincadeira, mas eu não estou brincando. É porque, para eu dar uma aula de biologia, de ciências, de história, de geografia, do que for, eu tenho que preparar o surdo no cenário, para ele entender que aquele sinal se aplica aqui a esse cenário. Aquele mesmo sinal, em um outro cenário, se aplica de outra forma. O significado é outro. O sentido do sinal é outro. Então, o que eu estou precisando que vocês compreendam é justamente isso. A depender do cenário, os sinais, os classificadores, vão ser os mesmos, mas com sentidos diferentes, com significados diferentes. E se eu não faço um cenário para que o surdo possa entender de que se trata, é um desespero. Na hora que o instrutor tem um tema para trabalhar com a criança, ele vai com algo de imagem, ele vai com cenário, ele vai contar história, ele vai montar uma história para aquela criança, com aquele conteúdo. Ele não pode só bater mão, bater mão, bater mão, bater mão e vai embora. Ficou solto, perdido. Professor, qual é o tema? O tema é ciências, misturas químicas, tabela periódica. Você, professor, é preciso separar produto por produto, item por item. Qual é o cenário? Um laboratório. Laboratório que tem uma mesa, que tem vidrarias, que tem microscópio, que tem placas, que tem lâminas. É o cenário, é a imagem lá atrás. E aí eu vou dizer que, quando eu fizer isto, e tem lá uma imagem com o tubo, ele já está sabendo que isto aqui é isso. Agora vamos usar a mesma imagem. Uma aula de mecânica. Quando eu fizer isso e botar aqui, ele já está sabendo que não é mais aquela química. Aqui pode ser até uma vareta de um motor, colocando, jogando, para poder injetar e fazer a esmerilhação. Então, é esta construção que o surdo precisa ter e não tem. Ah, mas você está querendo inovar a escola. Aqui está, não presta. Alguém tem que fazer alguma coisa diferente. Aqui está, não presta. Eu mostrei para vocês agora. Eu mandei para vocês o comentário de uma professora, de uma intérprete, menino de ensino médio, e não sabe fazer conta, só sabe somar. Como é que ele chegou no ensino médio? Quem deu as notas, quem deu as provas, quem fez os trabalhos, quem fez tudo para ele. Aquilo que a outra colega disse. A resposta já está embaixo. E ficou. E é assim que está acontecendo. Com todas as falcatruas, safadezas, corrupções, dentro da escola. Impondo, impondo, uma libras pura. Onde o surdo não tem que aprender a língua portuguesa. Aí lascou o resto. Onde o surdo não tem que aprender a língua portuguesa.